Fala galera tudo bem com vocês comigo tá tudo certo graças a deus galera hoje vou abrir um saco de silagem aqui ó sandeluz o que dá pra vocês ver melhor a mesma coisa isso aqui é a silagem agora eu vou pegar aqui um saco para todas as 3 a como confinamento e o resto é por sítio vamos ver se ela tá boa mesmo a gente abre o saco aqui já está bem boa bem cheirosa também vou colocar esse aqui no coxo coloquei um saco no coxá gente agora vou pegar mais um para colocar pegar aquela de baixo e ver como que ela tá que ela é a primeira que eu fiz isso aqui vai estar mais escutido isso aqui acontece o saco sentou aí fica assim o outro saco caiu em cima então oi tá susto abri mais essa para ver se não tá é só eu vou lá borrar aqui ó ai gente ó um pouquinho só por cima aqui meio mofadinha mofou bem pouquinho normal na silagem mofada na boca do saco deixa eu colocar lá para saco ai gente ó coloquei a silagem aqui já coloquei dois sacos para elas essa aqui é a minha nuvinha jestru não é caminhai não vai cheirar sem cheirar eu treinou lente dela sem bezerro mesmo eu tô ficando citocinarei Eu vou aplicar o citocino nela, galera Daí Ela desce o leite tudo Tem umas 6 acos 7 acos que tem que aplicar o citocino 2 é porque não desce O citocino, pra quem não sabe, é isso aqui Esse vidrinho aqui Esse vidrinho aí Tá vendo? O citocino E eu aplico essa agulhinha aqui Nessa agulha, esse estojinho Você pega Ou 30cc Ou 40 Se colocar muito Eu gosto de matar a vaca Aqui tá Os equipamentos do tratorito Ali Meu pai já trouxe uma carga Já agora O pai carregou ela Ali tá um monte de bagagem de cana Que eu levo lá pra zaca Falta um pouquinho Vamos pra acabar ainda Ó o recebador Já tirou um moitinho Arrumou um barracão Tudo no jeito Galera, quem gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E assina o sininho E compartilha o vídeo Pra o canal crescer, beleza? Mas beleza, galera Se for o vídeo de hoje Então tchau, obrigado!